E agora a gente vai falar de eleições 2024. O Equatorial Piauí anunciou que vai reforçar o atendimento no próximo domingo, dia 6 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições municipais. O objetivo é assegurar o fornecimento de energia elétrica e garantir que não ocorram intercorrências durante o processo eleitoral. O plano operacional das eleições municipais de 2024 da Equatorial vai contar com o reforço de 217 equipes e 600 técnicos de plantão. Sempre que nós temos um evento marcante como o final do ano, festas, carnaval, nós nos preparamos para garantir o quanto possível naturalmente, já que o sistema não é infalível, é importante que se diga, a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Não poderia ser diferente em um momento tão particular, tão importante para a democracia brasileira, que são as eleições municipais. Nós tomamos também iniciativas de executarmos várias ações preventivas nas áreas onde tem os cartórios eleitorais. Então, a ideia é, onde porventura tenham havido ocorrências recentemente, nós fizéssemos ali uma blindagem, um tratamento ali em termos de manutenção preventiva para evitar novas ocorrências no período das eleições. No próximo domingo, dia 6 de outubro, os eleitores vão comparecer às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores. Visando assegurar o bom andamento do pleito eleitoral, a Equatorial disponibiliza o telefone da central de atendimento 0800 086 0800 para o atendimento das ocorrências. A nossa assistente virtual, a Clara, que é o 3228 8200, a nossa central de atendimento 0800 086 0800 e também o nosso site equatorialenergia.com.br de onde o cliente será direcionado para a nossa agência virtual. Então, qualquer um desses três canais podem ser acionados e nós trataremos de encaminhar a solicitação. Esses canais servirão também para as estruturas da justiça eleitoral. Então, o que vai ser diferente é que, uma vez registrado o protocolo, lá onde possa estar acontecendo o problema, haverá um contato com uma pessoa nossa no centro de controle das eleições que já vai direcionar como prioridade esse atendimento. E, no domingo, eleitores de todo o país vão escolher os seus próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O cargo de vereador é fundamental para a democracia e para o atendimento das demandas da população. E agora a gente vai conferir na reportagem qual é o papel desempenhado por eles. Você sabe qual é a função de um vereador? Sim, legislar para o município, né? Em vista dos cidadãos do município, né? A função de vereador, eu acho que é criar ou pedir coisas, obras para a sociedade. E botar para que elas sejam cumpridas. É atrás de recursos e trazer e botar para funcionar, para poder as crianças, nossas crianças, ter um futuro melhor, né? Eu acredito que o vereador é fiscalizar as ações do prefeito, verificar as obras que estão sendo feitas e estar lá junto, fiscalizando, atuando, criando projetos para serem implementados. Acredito que é nesse sentido. Os vereadores são a voz da população, eles devem ser. A palavra vereador vem do grego verea, que significa vereda, caminho. Ou seja, os vereadores devem propor caminhos, soluções, por meio de leis, para os problemas de uma cidade. Ele atua em parceria com o executivo. Então, são dois campos que estão sempre dialogando, que precisam atuar juntos para se ter um resultado. Por exemplo, no âmbito do orçamento, o poder executivo tem a prerrogativa de fazer o planejamento dentro dessas ações, criar o orçamento. Mas quem vai depois analisar, votar, aprovar é o poder legislativo. A destinação de emendas também é uma das formas que o vereador vai apoiar a construção de políticas públicas. Então, ele tem essas atribuições que são mistas. A cientista lembra que outra função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito, independentemente de ser um político da base ou da oposição. Ajudar na elaboração do orçamento, de participar de comissões temáticas que vão discutir os projetos de lei que vão ser implementados, que vão ser efetivados. Como também a missão de fiscalizar, que é um aspecto bem importante, independentemente de ser uma ação que o determinado vereador apoia ou não, é a obrigação coletiva de fiscalizar as ações do poder executivo. Após ser eleito, o trabalho dos vereadores deve ser fiscalizado pela população. E os meios digitais podem ser uma forma de acompanhar de perto as ações do parlamento municipal. Tendo em vista que às vezes é um pouco difícil a pessoa ir no portal da transparência, ver como é que está sendo a destinação de emendas, as discussões dentro das comissões, ter esse acompanhamento mais próximo, muitas vezes é difícil. Mas siga as redes sociais do seu candidato, da pessoa que você está vendo que vai ser eleita, mas justamente para ver essas ações, para fiscalizar, para entender para onde está indo esse dinheiro, quais são as pautas que realmente vão ser prioritárias dentro do mandato dessa pessoa. Olha, a gente vai continuar falando de eleições, porque a Polícia Militar do Piauí realizará, a partir das 7 horas de amanhã, no pátio interno do quartel do Comando-Geral, o envio das tropas que reforçarão as eleições municipais de 2024, aqui na capital e no interior do estado. E a gente vai saber mais detalhes de como é que vai ser o envio dessas tropas com o nosso repórter Felipe Leal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde à nossa audiência. Olha só, André, no próximo domingo os eleitores vão comparecer às urnas eletrônicas de votação para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o país. E a Polícia Militar do Estado do Piauí realizou uma reunião, na manhã de hoje, no quartel do Comando-Geral, para traçar estratégias que visam o policiamento nos municípios piauienses, garantir a ordem durante o processo eleitoral. Ao todo, 6.500 policiais militares vão participar exatamente desse esquema de segurança em 3.560 locais de votação. Essa reunião foi realizada na manhã de hoje, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, onde o Comandante Cheivon Lopes, Coronel Cheivon Lopes, Comandante-Geral da PM, falou exatamente sobre o esquema de segurança, como é que vai funcionar essa estratégia de segurança nos municípios piauienses, onde o objetivo é exatamente estar garantindo a tranquilidade do processo do pleito eleitoral. Então, é importante que as pessoas possam exatamente estar exercendo o seu direito, dentro da mais perfeita normalidade, tranquilidade, para que não haja nenhuma intercorrência ao longo da votação. A gente lembra a nossa audiência, o nosso telespectador, que no próximo domingo, a votação tem início às 8 da manhã e se estende até às 17 horas. E um esquema de segurança foi montado exatamente para estar garantindo a tranquilidade nos 224 municípios piauienses. São cerca de 6.500 policiais militares que vão garantir essa segurança em 3.560 locais de votação. A polícia militar, juntamente com as outras forças de segurança, a polícia civil, a polícia rodoviária federal também, vão estar trabalhando em operações conjuntas que visam garantir a tranquilidade do pleito eleitoral no próximo dia 6 de outubro, no domingo. É isso, André, são essas as informações. Obrigado, Felipe, por essas informações a respeito desse envio de tropas. Daqui a pouco eu sei que você volta aqui para dar outras informações. Até já. E a seguir, o novo golpe, pessoas se passam por faccionados para extorquir dinheiro da população. Durante o período mais seco, uma fogueira pode causar um grande incêndio. Por onde o fogo passa, deixa o rastro de destruir-se. Ao perceber um foco de incêndio, diz que 193. Não brinque com fogo, seja um cidadão consciente. A campanha TV Assembleia. Uma TV feita para você. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play. Uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia. Uma TV feita para você. Estamos de volta com o nosso Telejornal desta quarta-feira. E olha, os bandidos estão realmente cada vez mais audaciosos. Um novo golpe de extorsão está preocupando as autoridades em insegurança no Estado. Os bandidos se passam por integrantes de facções para extorquir as vítimas em troca de sossego. Os criminosos entram em contato por ligação ou mensagens e se apresentam como membros de facções, relatando algumas características da rotina da vítima para intimidá-la e exigir dinheiro em troca de sossego. Porventura, você receber, você e algum familiar ou amigo que já recebeu, então, porventura, receba algum tipo de mensagem ou ligação desse tipo. É importante que vocês tenham conhecimento que se trata de um golpe. Vocês não estão sendo monitorados por nenhuma facção criminosa. Essas informações sobre a rotina de vocês que eles passam de forma superficial, eles conseguirem por meio de uma engenharia social ou rede social, ou então um banco de dados que vazou na internet, mas volta a ressaltar. Isso se trata de um golpe. Na grande maioria das vezes, esses indivíduos nem faccionados são. E também, na grande maioria das vezes, eles não são nem aqui do Piauí, estão em outras unidades da federação. Segundo o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, essa prática já vinha acontecendo em outros estados do Brasil e chegou ao Piauí recentemente. A princípio, esse crime, ele começou nos grandes centros, né? Mas, infelizmente, já é uma realidade de todas as unidades da federação, inclusive de estados menores como o estado do Piauí. O Draco tem sido procurado por algumas vítimas, justamente em razão do departamento ter sido instituído justamente para combater essas facções criminosas. A coordenação do Draco passa algumas orientações básicas para a população evitar cair nesse tipo de golpe e sofrer financeira e emocionalmente. Entre elas, bloquear o contato do criminoso e procurar qualquer unidade policial para registrar um boletim de ocorrência. A primeira medida é, se eventualmente receber alguma mensagem ou ligação, o primeiro ato que você deve tomar, a atitude é bloquear esse contato e evitar uma comunicação entre esse indivíduo e vocês. O segundo é não fazer nenhuma transferência bancária, nenhuma transação financeira, procurar uma unidade policial e registrar a ocorrência para que a gente adote as providências cabíveis. É, realmente está cada vez mais difícil. E olha, agora a gente vai saber como é que foi a movimentação nesta manhã na Assembleia Legislativa com o nosso repórter, o Ricardo Moura Fé. Boa tarde, meu amigo Ricardo. Oi, André. Boa tarde. É sempre uma satisfação falar com você aqui todos os dias. André, eu estou trazendo uma novidade boa para os nossos telespectadores da TV e Assembleia, para a nossa equipe aí também do Monte Castelo. É porque aqui nessa cidade que eu chamo Assembleia Legislativa, na nossa estrutura aqui de trabalho, vai funcionar uma Câmara de Conciliação. Eu até anotei aqui que é um nome grande, viu? Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Câmara de Conciliação, né? Os parlamentares da Casa já haviam aprovado o funcionamento dessa Câmara aqui na estrutura da Assembleia Legislativa. E hoje eu conversei com o mediador sobre o assunto e está faltando só alguns detalhes, tipo qual o local que vai funcionar essa Câmara e a partir de quando. Mas o legal de uma Câmara dessa de conciliação é exatamente a resolução de conflitos, tanto para os servidores da Casa como para a sociedade em geral e também para as empresas. E tudo isso funcionando aqui na sede da Assembleia Legislativa. Acompanhe. A Câmara de Conciliação vai atuar em casos que envolvam os servidores da Assembleia Legislativa do Piauí e a sociedade em geral. O objetivo é trabalhar na resolução de conflitos de pessoas ou empresas de forma rápida, pacífica e eficiente. O Poder Legislativo do Estado do Piauí toma a iniciativa de construir uma política de paz e dentro dessa política de paz delega a Escola do Legislativo, onde a Escola do Legislativo, então, cria uma pós-graduação de mediação e conciliação. A partir desse momento, inquieta, questiona, motiva os alunos dessa escola, dessa pós, a produzirem vários tipos de pesquisas. E esses alunos saíram em campo nas suas pesquisas e, dentre essas pesquisas, eles perceberam que a criação das câmaras de mediação e conciliação são extremamente importantes para construir essa política de paz. Não adianta criar uma política de paz somente com conversa, somente com, olha, faz as pazes, chega em um acordo. Tudo é um procedimento, é ciência, é técnica. E isso tem que ser popularizado. E foi exatamente isso que o Poder Legislativo, delegando à Escola do Legislativo, na pessoa do presidente da Escola, o professor Lima e da professora Judete, simplesmente iniciam esse projeto, um projeto que a Câmara, primeiramente, uma vez criada, ela vai solucionar os conflitos que venham do próprio Poder Legislativo. Então, os próprios conflitos internos podem ser resolvidos pela Câmara. E os conflitos de forma coletiva também podem ser auxiliados exatamente pela Câmara. O que se discute agora é quando e onde a Câmara de Conciliação vai funcionar. A Câmara vai ter um espaço físico. A Câmara vai ter, na verdade, uma comunicação. A sociedade terezinense, piauiense, ela vai ter acesso a, uma vez tendo os conflitos, elas podem procurar aqui essa Câmara, ela pode externar os seus conflitos, sejam conflitos principalmente no campo familiar. No primeiro momento, os conflitos intracórporos, quer dizer, os conflitos da própria Assembleia. No segundo momento, da própria comunidade. Então, nós vamos ter esse espaço físico, as pessoas vão ter acesso a telefone, as pessoas vão ter acesso à localização, as pessoas trazem suas demandas para cá. Essas demandas, a outra parte que, na verdade, faz parte desse interesse aí do conflito, eles, na verdade, serão convidados a participar através de uma carta convite. E a gente vai ter, assim, várias sessões de diálogos para chegar a um consenso, que é o acordo e o respeito mútuo. A Câmara de Conciliação da Casa tem o apoio da Escola do Legislativo, que, através de cursos e capacitações, tem colocado novos mediadores no mercado. Esse é um projeto do Poder Legislativo justamente para formar novos atores, novos pacificadores sociais, que atuaram nos mais diversos conflitos sociais, mas também familiares. Eu quero frisar um pouco essa questão do conflito familiar, porque a gente sabe que a família é o seio, é a base da sociedade. A gente sabe que um ambiente familiar, um ambiente doméstico, quando ele não está sadio, ele reverbera de forma não sadia, de forma não positiva, os mais diversos conflitos, mais diversas situações sociais. E esses novos agentes, esses novos alunos que estão sendo formados, eles são justamente para atuar na sociedade, na família e na comunidade, fazendo não só, não atuando de forma pacífica, esperando o conflito chegar até eles, mas também de forma ativa, buscando, visitando, conversando, interagindo com todas as pessoas, os mais diversos órgãos públicos, para identificar, mapear, identificar e solucionar essa problemática. Deixa eu trazer mais uma notícia boa, hoje eu estou cheio de notícias boas, tem essa criação da Câmara de Conciliação, e tem também, já que eu estava na Escola do Legislativo, eu aproveitei para fazer a divulgação de um curso de oratória, atenção, atenção, você que está em casa, acompanhando aqui a TV Assembleia, inscrições abertas para um curso de oratória, que vai acontecer em novembro, promovido pela Escola do Legislativo, está certo? Então, você que tem interesse em trabalhar a sua oratória, você que é comunicador, jornalista, advogado, enfim, estudante, vendedor, a gente usa, a gente precisa utilizar essas técnicas de oratória no dia a dia. Então, é uma oportunidade muito boa para você aprender, se capacitar e utilizar na sua profissão essas técnicas modernas de oratória. Então, já pode fazer a sua inscrição, procurar a Escola do Legislativo. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Vânia Castelo Branco, que é a coordenadora dos cursos de extensão da Escola do Legislativo. Acompanhe. O curso de oratória é seu marketing pessoal, você vai o quê? Vai treinar a sua postura, sua dicção, vícios de linguagem. Então, assim, você que quer investir na sua profissão, ou, então, mesmo pessoal, é a sua oratória, para você se apresentar. Às vezes, o próprio aluno, o aluno vai fazer um TCC, apresentar um TCC, os advogados na banca, né? Então, assim, isso é muito importante no dia de hoje, você estar preparado àqueles momentos que você é convocado para falar em público, para falar de você, do seu trabalho, da sua venda. Então, é seu marketing pessoal. O curso já está aberto às inscrições, estamos recebendo inscrições pelo e-mail da escola, que é o lpcp.gmail.com, ou você pode vir presencialmente aqui na Escola do Legislativo, que estamos funcionando aqui no antigo prédio da... o setor médico da Assembleia, que é aqui na rua Governador Tibério Nunes, 245. E, se você tiver interesse, você faz as inscrições. Vamos ter o módulo 1, que vai ser do dia 4 ao dia 8 de novembro, das 18h20 às 21h40. E já agendamos também o módulo 2, que vai ser do dia 22 ao dia 22... do dia 18 ao dia 22 de novembro, no mesmo horário. Está aí, está aí duas informações importantes, e essa aí do curso de oratória, repassando novamente essa informação. O curso acontece no mês de novembro, e as inscrições já estão abertas. André, eu retorno com você. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. A gente se encontra amanhã. Boa tarde para você e para a nossa equipe. Tchau, tchau. E a seguir, motoristas de aplicativo devem usar os terminais de integração como ponto de apoio. Uma das grandes tarefas da Assembleia Legislativa do Piauí é criar e aprovar leis que beneficiem todos os piauienses. E uma população em especial precisa de mais atenção. As pessoas com deficiência. Precisam de respeito, inclusão e mais políticas públicas em apoio às suas necessidades. Como a Lei 8.155, que garante para alunos da rede pública estadual com deficiência físico-motora matrícula na escola mais próxima da sua residência. Essa Lei 8.155 trouxe a melhoria da gente ter os nossos filhos estudando próximo das nossas residências e garantindo a sua vaga nas escolas. A LEP tem ajudado pessoas com deficiência a serem reconhecidas como cidadãs de fato e de direito. E se tornarem protagonistas, como nesse filme A LEP e você. Inclusão aqui é lei. Acreditamos que a produção rural é uma excelente força para mover a economia do Piauí. Trabalho que gera renda e dignidade. Agora na TV Assembleia você assiste o programa Piauí que produz. Vamos mostrar a riqueza e diversidade do Piauí. A agricultura familiar, o agronegócio, as indústrias, feiras e produtos. Com entrevistas exclusivas, matérias e produtos especiais, histórias inspiradoras. Eu te espero no Piauí que produz na TV Assembleia. Venha descobrir o que faz do Piauí um estado tão especial. Se liga, na TV feita pra você. Estamos de volta com o nosso telejornal de hoje. E olha, um decreto muito interessante visa o uso dos terminais de integração pelos motoristas de aplicativo. A gente vai saber como vai funcionar isso com a repórter Maria Vitória Anselmo. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham, André. Bom, é isso. A Prefeitura de Teresina, ela publicou um decreto que autoriza o uso dos terminais de integração do transporte público de Teresina como pontos de apoio dos motoristas de aplicativos, entregadores, taxistas e mototaxistas da capital. Para isso, os profissionais eles devem seguir uma série de orientações. Eles estão autorizados de forma experimental, é bom que deixe bem claro de forma experimental o uso dos terminais. Então, nós temos aí essas categorias que podem usar esses terminais para fazer o uso desses espaços. Mas, lembrando que lá são pontos de apoio, não são pontos de embarque de embarque de passageiro. Então, eles estão liberados a partir de ontem, o decreto. Nós estamos aqui na S-Trans elaborando, junto com a Prodater, um aplicativo para o cadastramento dessas pessoas que vão utilizar os terminais para a gente ter uma fiscalização maior. E também autorizar que eles possam usar esses terminais com maior frequência. Bom, vale lembrar que essa medida ela é válida para um período experimental de três meses com o uso gratuito dos terminais para adaptação desses profissionais. Ao todo, Teresina conta com oito terminais de integração do transporte público que estão desativados desde 2020. De lá para cá só foram utilizados como drive-thru para vacinação na pandemia. Com a medida, eles voltam, então, a ter utilidade para os motoristas de aplicativo, entregadores, taxistas e mototaxistas que vão poder utilizar o local como ponto de apoio. Voltamos com você, André. Muito obrigado, Maria Vitória, pelas informações. É isso, né? A gente tem vários aparelhos públicos como esse de grande proporção e abandonados pelo poder público. A gente espera que isso possa realmente fazer valer a pena todo o gasto público. E a seguir, Teresina ganha uma escolinha da NBA. Com o trabalho digno, todos ganham. A Rede Ponte e a Bruca Lepon da Suíça acreditam que quando todos ganham, um novo mundo do trabalho é possível. Por isso, certificam as empresas que apoiam, promovem e vivenciam a cultura do trabalho digno. Selo Internacional do Trabalho Digno Sua empresa em outro patamar. Inscreva sua empresa agora mesmo acessando selodotrabalhodigno.org Com o trabalho digno, todos ganham. Estamos de volta com a LEP TV1 desta quarta-feira. O assunto agora é basquete, porque a modalidade está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Teresina, por exemplo, já conta até com escolinhas da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. Os fundamentos básicos do basquete sendo ensinados desde a infância. Este é o objetivo do NBA Basketball School, um programa licenciado pela Liga Norte-Americana e que visa inspirar e desenvolver novos atletas para a modalidade. Nesta escola particular, as aulas estão sendo conduzidas pelo experiente técnico Carlinhos Cavalcante. A nossa escola aqui é a precursora, acho que foi a primeira unidade aqui no Piauí que iniciou esse trabalho com o programa da NBA Basketball School. Então, a gente está já vendo, já tem algumas crianças que você vê que já tem aquela coisa com basquetebol, até por conta mesmo da própria NBA, muito difundida. E também a gente está abrindo para alunos que não fazem parte das escolas licenciadas. A gente quer abrir para todo mundo conhecer um pouco do programa. O coordenador do programa NBA Basketball School, Charles Mendes, está vindo aí também, vai dar uma força para a gente aqui no evento. E é isso aí, o que a gente está tentando fazer é justamente o que você falou aqui, de dar a oportunidade da criança desde o início, seus sete, oito anos, já começar a prática do basquetebol. O NBA Basketball School está presente em mais de 40 cidades em 16 estados. Só na capital, três escolas aderiram ao programa. E por aqui, a criançada aprovou as aulas e tem se encantado cada vez mais pelo basquete. Por causa da minha altura e também porque sempre me chamou a atenção. E o que você tem aprendido aqui nas aulas na NBA Basketball School? Aprendi a driblar, aprendi a fazer cesta, aprendi várias coisas. Aprendi a como andar com a bola. Eu via vários jogos de basquete, eu sentava na CV, eu sentava no sofá, assistia, via várias cestas de Londres, eu me impressionei e comecei a gostar. Aí eu entrei no basquete, comecei a jogar. Que fundamentos você já domina? Eu sou muito monto de cesta de longe, drible, Luiz. E no próximo dia 26, as três escolas aqui da capital, mais uma de São Luiz, que também aderiu ao programa da NBA, vão realizar um dia de troca de experiências entre os novos atletas. Vai servir para a gente interagir, para a gente trocar experiências, para os meninos poderem socializar também, ter um contato com as crianças de outro estado também. E o que a gente espera aí é que futuramente a gente possa sim chegar a ter uma competição específica, né? Na NBA Basketball School aqui para o nível de Nordeste. Mas por enquanto a gente vai fazer uma espécie de um camp, né? De um acampamento. Das oito, vai ser das oito às dezessete horas do dia 26. E a gente vai estar colocando tudo de habilidade, de controle de bola, de fundamento, né? Como faz para se inscrever e ter mais informações? Olha, a gente está divulgando nas redes, né? Das escolas licenciadas, na Federação de Basquete, no Piauí 3x3, na rede tem um link e basta você entrar no link que você já pode fazer a sua inscrição. Sem a obrigatoriedade, digamos assim, de ser um aluno de uma unidade licenciada. Legal, hein? Olha, ontem o CAP conquistou o título inédito na Série A do Campeonato Piauiense de Futebol do próximo ano. O time venceu o Flamengo no estádio Lindolfo Monteiro por 3x1. A alegria toda dos torcedores do CAP tem uma explicação. E olha, não é qualquer uma. Essa comemoração foi para celebrar de forma inédita o acesso à Série A do Campeonato Piauiense de Futebol que o Atlético Piauiense conquistou ao vencer o Flamengo por 3x1. com a postura totalmente diferente daquilo que a gente tinha apresentado no último sábado nós conseguimos vencer o jogo com dificuldades também porque o Flamengo conseguiu empatar o jogo imprimiu um sistema defensivo forte mas pelo que nós tínhamos feito na primeira etapa e pelo que nós continuamos fazendo no segundo tempo nós sabíamos que em algum momento o gol ia sair e nós iríamos estar comemorando essa classificação para a final e automaticamente o acesso. O CAP abriu o caminho do acesso com Felipe Pará que marcou ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo o Flamengo reagiu e conseguiu o empate logo no comecinho da partida. O Mattson acreditou e soltou esse chutaço no canto do goleiro Gleibson um a um. Com a orientação do técnico Washington Luiz o João Guilherme entrou em campo para fazer a diferença e o segundo gol do CAP veio dele um gol especial por tudo que o atacante tem passado nos últimos dias. É um sentimento de muita felicidade porque é um gol de muito trabalho muita resiliência vim buscando meu espaço ao longo da competição lesionei mas não baixei a cabeça tive um mental muito forte para poder buscar meu espaço e graças a Deus deu o meu rol no momento certo com o gol ali e com a confiança do grupo todo a gente conseguiu esse acesso. A festa Aure Verde ficou completa já no final da partida com o gol do Aruá que fechou a conta. Flamengo 1 Atlético Piauiense com vaga na Série A 3 já o Fla segue na lanterna e sem chance alguma de conseguir o acesso o rubro negro agora vai só cumprir tabela. Vamos fazer nossos dois jogos é difícil mas temos que terminar com honra fazendo nosso trabalho independente de abritagem agora a gente sear a cabeça tem mais dois jogos para a gente honrar nosso nome aqui e fazer esses dois jogos diante da equipe do Flamengo. Agora não tenho o que fazer terminar a competição e fazer com que esse Flamengo nesses dois últimos jogos consiga pelo menos ganhar para que a gente honra essa camisa. Agora já com a vaga garantida na elite do futebol piauiense de 2025 o CAP mira agora o seu segundo objetivo o título de campeão dessa temporada. Agora obviamente que vamos fazer tudo pensando no objetivo do segundo objetivo do CAP que é a conquista do título mas com respeito àqueles adversários que ainda podem chegar na final e sabendo que temos que trabalhar muito para conseguir esse objetivo. E você pode acompanhar essas e outras reportagens através do nosso canal no YouTube Legislativo PEI. O Alepo TV1 fica por aqui a todos uma ótima quarta-feira e a gente se encontra amanhã ao meio-dia ou após a sessão plenária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto